Mestre, estou com vontade de matar a todos na minha casa. Filho, o que te faz pensar em tamanha atrocidade? Não aguento mais, mestre. Na nossa casa só tem um copo e toda vez que vou usá-lo, ele está sujo na pia. Calma, filho. Vá até a cidade e compre mais meia dúzia de copos e ficará livre desse tormento. Mestre, a situação piorou. Agora já estou totalmente fora de controle. Você comprou a meia dúzia de copos como te mandei? Comprei, mestre. Só que agora quando eu quero usar um copo, são os sete sujos na pia. Com essas modernidades de hoje em dia, só vejo uma solução, filho. E qual é, mestre? Desligue o Wi-Fi da sua casa sem que ninguém perceba. 30 minutos por dia. Desligue o Wi-Fi da sua casa sem que ninguém percebe. Modernidade de hoje em dia, sempre pouco. In